O Fala Carlão de hoje está aqui no Sertão da Bahia, na cidade de Castro Alves, que recebeu esse nome em 1900. Antes ela se chamava Curralinho. Castro Alves, o nosso maior poeta, um dos grandes poetas em língua portuguesa, nasceu no ano de 1847 e morreu em 1871. Portanto, viveu pouco mais de 27 anos. E hoje nós estamos passando aqui na cidade que se chama Castro Alves. O Fala Carlão de hoje fica por aqui.